Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a sugestão de hoje são os marfis ou uns cake cakes de chocolate se querem saber como é que eu faço esta receita é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo desta sugestão, já agora inscrevam-se, enche o vosso like, compartilhem o vídeo porque assim vão estar sempre atualizados de tudo aquilo que eu faço e sempre uma de duas receitas por dia 40 gramas de chocolate, podem usar eu tenho 3 qualidades de chocolate, vocês podem usar só uma se quiserem de maisena tenho 50 gramas de açúcar tenho 100 gramas e iogurte este tem sabor a laranja e é de tem 120 gramas farinha tenho 170, 2 ovos e tenho 60 ml de óleo de giração, então vamos começar a fazer os nossos cake cakes vou colocar aqui os ovos e vou colocar o açúcar e vou deixar bater e vamos fazendo aos poucos và tchau m i Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto